Olá, aqui quem fala é José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Todos querem viver numa cidade onde a qualidade de vida é boa, onde a cidadania é respeitada, onde aquele que governa ouve as pessoas para que possa fazer melhor a sua gestão. É por isso que é fundamental que você escolha bem quem vai governar a sua cidade. Por isso, para prefeito de Balneau de Camboriú, vote periquito.